O mandado de prisão do Lula acirrou aos ânimos da política brasileira e cria um ambiente muito complicado no nosso país. E uma coisa que me preocupa muito é que, embora todo mundo fale sobre política nesse momento, praticamente ninguém dialoga verdadeiramente, ninguém escuta o outro e realmente debate a respeito. Ficam naquela conduta predatória de redes sociais, de frases de efeito, de memes, de resumos simples, de debates complexos, e transformam tudo numa briga de torcida. Faz com que pouca gente realmente pare pra pensar o que tá em jogo quando você fala de um projeto de país e de uma transformação na nossa sociedade que é possível, é necessária e principalmente é urgente. E aí, pra gente não ficar nessa ideia de briga de torcida e pra semear um diálogo, eu queria compartilhar com vocês algumas preocupações e cinco coisas que eu elenquei que eu acredito que todo mundo que tem boas intenções nesse momento difícil poderia levar em consideração. A primeira, e sem dúvida que me preocupa mais, é que parece que as pessoas perderam a capacidade de encontrar as prioridades da coletividade. Sabe, nós estamos vivendo um momento da soma de todas as crises. Isso não é questão psicológica minha, não. Quem me conhece, aliás, sabe o quanto eu vejo as coisas positivamente, o quanto me dispõe no cotidiano a construir uma manhã diferente. Mas não dá pra ignorar a grande crise social que afeta a população mais pobre do nosso país. O preço da cesta básica disparou, os empregos estão escassos, pra quem tem emprego, a inflação desvaloriza o salário, a reforma antitrabalhista retira ainda mais direitos, o custo da moradia só aumenta com a especulação imobiliária, as leis aprovadas pelo vampirão do Temer congelam investimentos sociais, metade do orçamento do país vai pra pagar banqueiros e especuladores financeiros internacionais no esquema fraudulento de dívida, a saúde e a educação pública estão entrando em colapso, a destruição do planeta e do meio ambiente avança por conta do agronegócio, da indústria predatória e dos setores financeiros que colocam o lucro acima da vida e vai ficando cada dia mais insustentável a vida, principalmente pra quem tem pouco. E aí com tudo isso, será que a prioridade da nossa nação, o que pauta nossas conversas, nossa imprensa e nossa vida num dia como hoje, deve ser descobrir se um ex-presidente tem ou não um apartamento dado por empreiteiras? Todo esse espetáculo midiático de grande gravidade acaba dificultando a gente pra ver a raiz do problema. O Brasil, hoje, ainda segue entre as 10 maiores economias do mundo, mas ainda é também um dos 10 países mais desiguais do mundo. Só 6 super ricos no nosso país têm sozinhos mais renda que 100 milhões de brasileiros. E será que tratar disso num país que volta a viver situações como a fome não deveria ser uma prioridade pra gente? Eu acredito que sim. E essa dificuldade de perceber a situação do nosso povo, principalmente por conta da confusão midiática, me preocupa muito e eu acredito que a gente deva pensar a respeito. Qual é o bom combate que deve ser objeto da nossa atenção e nossa energia nesse momento? O que a gente pode fazer pra transformar essas condições estruturais de miséria e desigualdade? A ideia aqui é a gente falar disso também. Agora, tem uma segunda coisa que me preocupa muito, que é a confusão a respeito da luta contra a corrupção. É importante acabar com a corrupção? Eu acredito que é da maior importância. É indignante ver o que fazem com o dinheiro do povo e a forma como funciona o nosso sistema político brasileiro? Pra mim é o fim da picada. Mas será que os esforços que têm sido feitos, majoritariamente focados num campo político específico, fazem parte de um esforço genuíno de justiça? E tem outra coisa. Será que não é ingenuidade pedir o fim da corrupção num sistema que é formatado pra que ela aconteça? Ou até pensar que isso é um problema só do Brasil? Em 2008, nos Estados Unidos, a corrupção parou a economia do mundo quando os políticos financiados pelos bancos acabaram com as regulamentações do sistema bancário, criaram bolhas, fraudaram relatórios e documentos até que estourou essa bolha e causou um dano enorme pro mundo inteiro, sendo que quem pagou, como sempre, foram os mais pobres. E não é só lá não, no coração do capitalismo. Pensa aqui. A mineradora Hidro da Noruega causou um dos maiores desastres ambientais do Brasil, que foi o crime de Barca Arena, alguns meses atrás, no Pará, onde ela derramou bauxita no lugar que está em cima do maior aquífero do mundo. Ela foi pega com um duto clandestino que jogava de minério direto na nascente em plena Amazônia. A corrupção é uma prática que acontece a partir das grandes empresas e governos, principalmente. Essas empresas elegeram o nosso Congresso Nacional, nossos presidentes através do financiamento de campanha e sempre, sempre, sempre cobram a conta. A corrupção mesmo só tem como acabar com mudanças estruturais no nosso sistema político, na garantia das condições de dignidade, de acesso à educação para o nosso povo e no bem viver que causa uma mudança radical de consciência em cada um e em cada uma de nós. Aí sim, a gente avança por uma sociedade diferente e esses grupos de poderosos que dizem lutar contra a corrupção são os primeiros a tentar impedir essas mudanças estruturais. A terceira coisa que eu acredito que seja de fundamental importância é reconhecer a seletividade da justiça brasileira. E essa seletividade começa lá atrás, quando a justiça escolhe da nossa Constituição o que merece e o que não merece sua atenção e sua garantia. A gente tem direitos sociais muito importantes nela que garantem saúde pública universal, educação, moradia, transporte, cultura e um monte de coisa para a nossa dignidade. Mas isso nunca é garantido. É tratado como letra morta, inclusive, pelos donos do poder e a seletividade começa por aí e é a que mais me incomoda, na verdade. Mas tem também na questão processual uma seletividade grande também. A justiça no Brasil mantém milhares de pessoas nas nossas cadeias hoje, sem julgamento por anos e, no entanto, por processo de julgamento do Lula as coisas vão sempre a jato, enquanto crimes de outros políticos como a S, o Alckmin e o Serra vão até prescrevendo de tanto tempo. E mesmo com a noção de uma gravidade muito maior. Mas a seletividade maior é na questão de quem investigar e as penas aplicadas a Lula e pessoas do campo petista se comparadas com a impunidade de outros setores. E eu não tenho como objetivo aqui defender um partido como o PT de acusação de corrupção ou defender a sua política de acordão e tomar lá da cá que há mais de 13 anos eu critico. Não se trata disso. Mas qual crime é maior? Você ocultar patrimônio em um processo sem provas contundentes, mas baseado em convicções ou você desviar milhões de merenda escolar você traficar mais de 500 quilos de cocaína no helicóptero com todo acobertamento político você comprovadamente subornar agentes públicos para comprar voto contra uma cassação do presidente mais impopular da história do Brasil ou até você amassar, matar pessoas que não aceitam entrar no seu grande acordo nacional enfim, é evidente que a corrupção não foi inventada pelo PT e nem o PT é quem melhor sabe fazer isso. Então não tem como ignorar que existe uma seletividade de certa forma covarde na justiça brasileira. Primeiro porque para o povo pobre a justiça nunca foi justa para garantir seus direitos e depois porque ela é lenta para o povo que precisa dela estar apodrecendo nas prisões e ainda é mais lenta ao julgar e responsabilizar políticos que não são do campo petista mas é rápida como nunca na hora de julgar e condenar o ex-presidente Lula. E aí a gente entra no quarto ponto. Se você é uma pessoa bem intencionada coloca o bem-estar do conjunto do nosso povo em primeiro lugar que se indigna de verdade com a corrupção e que compreende que a seletividade não é justa não é difícil perceber os motivos da vontade de alguns setores na prisão do Lula. É evidente que isso é uma perseguição política e qualquer tipo de perseguição política seja para impedir a candidatura de quem lidera as pesquisas de intenção de voto apesar de todos os ataques que não acabam ou a execução a sangue frio de uma parlamentar guerreira que luta contra o extermínio da população pobre como a Marielle que ainda foi muito atacada depois difamada pelas suas posições políticas mesmo depois de morta ou a ameaça criminosa e absurda de um general falando de golpe militar todos esses são gravíssimos ataques à democracia no nosso país e tem muita confusão sobre que a democracia de verdade aliás a Sabrina tem um vídeo fantástico sobre isso que eu coloco aqui para vocês e tem muito questionamento sobre o quanto é possível ser democrático num sistema político podre como o nosso onde quem financia e quem escolhe os políticos é quem tem mais dinheiro onde o poder econômico corrompe e o povo na verdade acaba sem voz a não ser quando se organiza e luta mas mesmo a nossa democracia representativa com muitas falhas foi sendo atacada ao longo dos últimos três anos primeiro com a destituição de uma presidente eleita sem um crime de responsabilidade como foi no Paraguai como foi em Honduras e que na semana seguinte o próprio crime que acusaram ela deixou de existir para mostrar o quanto era absurdo aquele processo e depois disso o novo presidente com 3% de aprovação implementa um programa de governo que foi derrotado nas urnas retirando direitos sociais privatizando e entregando o nosso país para quem pagasse mais ou quem se comprometesse em pedir que ele fosse preso e deposto essa primeira fase desses ataques a já nossa frágil democracia foi a do processo de impeachment e as reformas antipovo que se seguiram mas agora o que está acontecendo já é uma segunda fase desse mesmo processo que é a tentativa desesperada de impedir que o povo escolha novamente o grupo que foi eleito em 2014 e foi tirado do poder sinceramente eu não sou petista eu não votaria no Lula mas não tem como eu aceitar calado, judiciário, seletivo e comprovadamente envolvido politicamente com um dos lados dessa briga tentar decidir no tapetão quem o povo vai poder votar nas próximas eleições ou não a minha escolha eleitoral é uma crítica aos donos do poder há 518 anos no nosso país mas é também uma crítica aos limites do que foram os governos petistas a gente não acabou com a exploração do nosso povo a opressão de mulheres, negros e LGBTs e nós não conseguimos parar a destruição do planeta que são os três eixos fundamentais para a gente alcançar o bem viver isso é suficiente para eu não votar no Lula ou no PT mas não é motivo para justificar impedir a candidatura dele principalmente porque sabem que ela teria uma grande chance de vitória nessas eleições e que ele tem um carinho muito grande da nossa população que deve ser reconhecido e respeitado essa perseguição política e tentativa fraudulenta de interferir na escolha popular precisa ser denunciada e combatida e aí a gente vem para a quinta coisa que é o que fazer se eu tenho boas intenções não compactuo com injustiças e quero transformar o mundo que caminho que eu devo tomar? a primeira coisa que eu acredito importante é a gente vencer a cultura de ódio que está colocando povo contra povo discurso como o de Bolsonaro Feliciano Frota a juventude dos bancos lá do MBL tem conseguido vitórias de levar as pessoas para uma situação de ódio e não escutar mais não conseguir dialogar com as pessoas então para a gente vencer isso evitar que a gente mergulhe numa situação mais grave que países como a Colômbia Espanha Índia viver até os limites de uma guerra civil é fundamental a gente desmascarar e derrotar o discurso de ódio quem torna a sua vida cada dia mais difícil dificulta a sua felicidade não é o coleguinha do lado ou aquela pessoa no grupo de WhatsApp essas pessoas só estão perdidas politicamente e aceitando o discurso de ódio que também faz mal a elas quem precariza a nossa vida e tenta nos roubar a felicidade e o futuro é todo um sistema de injustiças que está aí há séculos e que nós coletivamente precisamos superar através de uma grande transição e para essa missão histórica ser bem sucedida a gente precisa transformar nossa consciência e principalmente agir agir pelo exemplo semeando uma conduta individual positiva com valores de coletividade amor ao próximo solidariedade respeito mas também agir se mobilizando e se organizando para transformar as coisas para fora também o voto é um caminho para isso? na minha avaliação tem sua importância sim mas se você é como eu que acredita que eleições sozinhas não conseguem mudar o país ou não acredita que elas devem ser a única forma de lutar você pode buscar coletivos movimentos organizações que defendam plataformas políticas semelhantes às que você acredita você pode se organizar no seu local de trabalho no seu bairro em conselhos assembleias populares para transformar as coisas à sua volta ocupar cada um dos espaços da sociedade e definitivamente pare de julgar e criminalizar movimentos sociais que denunciam o sistema e querem construir uma alternativa diferente do que está posto aí sem aceitar cair nessa polarização de povo contra povo porque isso só interessa aos poderosos agora uma coisa é certa a sua energia é fundamental para a gente transformar a sociedade o importante é garantir que essa transformação seja para melhor construindo poder para o povo que garanta democracia real justiça social preserve a vida na terra e traga a maior dose de felicidade possível para todos e todas com o bem viver mais do que te chamar para gritar de um dos lados dessa torcida dessa briga de torcida eu queria te chamar para essa missão histórica de transformar a sociedade isso passa por denunciar as injustiças e perseguição política contra a Lula? sim e eu vou fazer isso hoje quantas vezes for necessário mas principalmente passa por se mobilizar ao longo de sua vida para construir esse amanhã diferente é chegar no momento da gente ocupar mais as ruas multiplicar os esforços e assumir o controle do nosso destino de uma vez por todas nós estamos juntos um grande abraço e até a próxima